Início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança, a vosso respeito, é firme, pois sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores, me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feniz o homem que tem nele o seu refúgio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Gregório de Nissa. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mas o homem pode imitar a Deus de certa maneira. Como, a meu ver, a pobreza em espírito designa a humildade. O apóstolo Palmo dá-nos como exemplo a pobreza que Deus, sendo rico, se fez pobre por nós, para nos fazer participantes da sua riqueza. Tudo aquilo que podemos entrever acerca da natureza divina, ultrapassa os limites da nossa condição. Tudo menos a humildade, que partinhamos com os que vivem neste mundo, que foram moldados do barro, ao qual regressam. Assim, pois, se imitares a Deus naquilo que é conforme a tua natureza e não ultrapassa as tuas capacidades, revestes-te da forma bem-aventurada de Deus, como de uma veste. Ninguém pense que é fácil adquirir a humildade. Pelo contrário, é mais difícil que adquirir qualquer outra virtude. Por quê? Porque quando o homem que tinha semeado o trigo estava a descansar, o inimigo semeou a parte mais considerável da sementeira. O joio do orgulho, que deitou raízes em nós. Como quase todos os homens têm uma inclinação natural para o orgulho, o Senhor dá início às bem-aventuranças, afastando esse mal e aconcenhando-nos a imitarmos o verdadeiro pobre voluntário, que é verdadeiramente bem-aventurado, a fim de nos parecermos com ele, segundo as nossas capacidades, por uma pobreza voluntária que nos permite participar da sua bem-aventurança. Tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, recomenda São Paulo. Ele, que era de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de escravo.